Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Bruno Quimarelli e hoje o que eu trago para vocês é a informação do Banco da Amazônia, o BASA 3. Vocês conhecem esta ação? O que chama atenção aqui, já faz um certo tempo que eu acompanho a estação, faz parte aí de umas ações do lado B da Bolsa, ações que pagam dividendos, estão meio fora do radar e que chama atenção. Lembrando que não é uma dica de investimento, mas eu gostaria de passar aqui para vocês alguns dados, especialmente aqui sobre o crescimento da empresa. Então por exemplo, vou passar aqui nos últimos, deixa eu só tirar aqui, colocar no clique, nos últimos 5 dias crescimento de 1% e colocando num prazo maior aqui, veja só, a estação, este banco subiu cerca de 43% nos últimos 6 meses, neste ano 40%, período de 12 meses 76% e nos últimos 5 anos aproximadamente 200%. Veja que ela vai fazendo alguns platôs aqui de crescimento, mantendo bons indicadores, pagando dividendos. é uma empresa de 1942, veja só, a gente vai dar uma olhada um pouco mais sobre os dados aí dessa empresa, até mesmo dados comparativos, vamos lá. Indo aqui no Status Investing, já deixei preparado para vocês, não gosto muito de enrolação, aqui está registrando que nos últimos 12 meses um dividendo de 7,81%. Se a gente somar aí com a valorização do ano, imagine só aí quanto que está pingando de dividendo, né? Esta ação está pagando por volta de 5,32 a um preço de 68 reais desta ação, e aquilo que a gente mostrou anteriormente, né? O crescimento dela aí, né? Deixa eu só assinar lá aqui para vocês, né? Ao longo do ano, veja só que ela só aumenta aí de preço, né? A ação está ganhando corpo, né? Muito bem. Voltando aqui, o que a gente pode destacar, é só tirar aqui da tela, até ter uma boa liquidez média diária, por volta de 200 mil. E eu gostaria de fazer aqui um dado comparativo, né? Está bem atraente aqui este banco, o Banco da Amazônia, né? Até estava dando uma olhada no portfólio deles, fala muito ali sobre o fomento, né? De empresas, pequenas e médias empresas, agricultores da região amazônica. Gostaria de trazer atenção aqui para vocês nesses dois dados, né? Então, por exemplo, o Dividend Yield e o preço sobre valor patrimonial. A gente percebe que está bem descontado. Deixa eu só mudar um pouco a corzinha aqui para ficar mais fácil para vocês observarem. Legal. Então, vamos lá. Outra coisa, o PL dele também está bem baixo. Vamos fazer uma comparação aqui para ver o que acontece, ó. Vou pegar aqui, comparar, comparar ações. Eu vou colocar o BASA com... Vamos pegar aqui, Bancos da União, SA3, o Banco do Brasil. BBAS3. Vou adicionar aqui. Ah, eu já tinha adicionado, né? E também vou adicionar com uma outra que nós fizemos recentemente no canal, que é do Banestes, né? O Banco do Estado do Espírito Santo. Então, são dados bem próximos, assim, na questão de configuração de banco, né? Vamos comparar eles aqui. E veja só que interessante. O BASA3, nosso banco aqui que a gente acabou de ver, está considerando ele estar em primeiro lugar, né? A gente percebe aqui que ele está com... Recebeu medalha de prata, aqui na questão do dividendos, mas na hora que entra aqui em PL, por exemplo, ele é em primeiro lugar. Na hora que entra, por exemplo, indicadores de eficiência, né? A margem bruta dele é a maior. A EBITDA também é a maior. Margem líquida também é a maior. Isso para um banco é fundamental, né? Por exemplo, o ROE dele é o maior, inclusive maior do que o Banco do Brasil. O ROE dele é maior. O crescimento nos últimos cinco anos, tanto de receita quanto de lucros, também é o maior. Olha só que interessante, pessoal. Muito bom, né? A gente observar aí, sobre essa ótica, esse banco. Outra coisa importante também de observar no banco é sempre aqui o índice de Basileia, né? Basileia aí, a gente estava observando, né? O índice de eficiência do banco. Então, por exemplo, até aqui no site ele dá uma explicação, né? Basileia, por exemplo, ó. Se você tem, seu banco possui 20%, né? Significa que para cada 100 reais emprestado, o banco tem de patrimônio ali 20 para bancar, né? Os empréstimos. E de índice de imobilização, significa que a cada 100 reais, seu patrimônio, 30 estão investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata, também é um grau de seguridade aqui, né? Mesma coisa, você tem uma casa, né? Seu patrimônio total é de 1 milhão, mas 500 mil é o que você tem de casa de patrimônio. É um item que não é imobilizado, né? Então, você não tem liquidez imediata. Então, ele, seu índice, seria de 50%. Aqui é só para mostrar, né? Qual que é o grau de eficiência, né? Interessante que, por exemplo, para você observar aqui, ó, quanto que é uma margem boa. Esse banco aqui está com 12,6, né? O Basel. Ele mantém uma constância no índice de Basileia. Os lucros também, um banco que não dá prejuízo, sempre dando lucros. Vamos colocar aqui Basileia, bom, né? Quanto que é mais ou menos ali, ó. Quanto que é um índice bom de Basileia? No mínimo, aí, você precisa de 8%, né? Ali está com 12,6, ok? Outra coisa que eu gosto de fazer também é utilizar aqui o modelo de Gordon, né? Especialmente para banco, para a gente calcular aí a questão da previsibilidade de dividendos, né? Nós que somos caçadores de dividendos, deixa eu só ativar aqui o meu Maker. Deixar ele aqui um pouco mais para baixo. Pronto. Então, por exemplo, eu gosto aqui de utilizar este modelo aqui de Gordon, né? Talvez vocês conheçam aí o modelo de Gordon. Basicamente, para a gente encontrar o valor da ação, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o valor de dividendo que você recebe por uma constante ou uma taxa de desconto, né? De crescimento e uma taxa de crescimento à perpetuidade do dividendo, né? Então, pegando aqui rapidinho uma calculadora, só pegar aqui no clique de novo, pegar aqui a calculadora, vou imaginar o seguinte, né? Vamos colocar que eu quero uma taxa de crescimento de aproximadamente 10% dividido por um crescimento do yield de 2%. Eu tenho 5, perdão, é menos, né? Então, eu tenho 10 menos 2 igual a 8, dividido por 100, porque a porcentagem que eu vou trabalhar é 0,08. Então, eu faço o seguinte, eu pego a quantidade de dividendos aqui, olha, pegar aqui mais ou menos a quantidade de dividendos, só para eu achar o preço justo, 5,32. Vamos ver como é que está a questão de preço. 5,32 dividido por 0,08, o preço justo seria 66. Ah, está perto. Caso tenha aqui uma oportunidade, né? Pelo menos no modelo de Gordon, colocando taxas bem assim, vamos colocar assim, taxas bem modestas de crescimento, está num preço interessante aqui, ok? O que mais eu gostaria de mostrar para vocês? Ah, sim, voltando aqui, descendo, questão de dividendos, né? Nos últimos 5 anos, a empresa paga bons dividendos, a gente pode perceber aqui uma constante não no pagamento, não falhou nenhum dos últimos 5 anos, inclusive no ano passado ela pagou 6,86 por ação, praticamente 10%, né? Dividendos regulares, payout baixo, isso é ótimo, né? Não estão tirando muito dinheiro ali do caixa da empresa para pagar os acionistas. Outra coisa que me chamou bastante atenção é que a União possui 73% e o resto está com a Caixa e Banco do Brasil, ok? Em fundos aí de ações, ok? Falando também sobre alguns outros pontos, crescendo no lucro, nas receitas, diminuindo os custos. 2022 aumentou um pouco, 20 aqui reduziu. Então o banco está numa boa crescente aí de eficiência. E por último aqui, pegando desses relatórios, mostrar para vocês aqui, ó, posse do novo presidente. Eu vou abrir aqui o documento para vocês, ó. E é sempre importante, né? A gente fazer uma análise crítica de quem são os controladores, né? Quem segue muito essa lei aí é o Bárcia, né? Então aqui, ó, pegar o novo presidente. Vai ser o senhor Luiz Carlos... Cláudio, né? Perdão, Moreira Lessa, né? Botão direito aqui, ó. Vou pegar o nomezinho dele. Vamos conhecer um pouco desse cara. Opa, estou com dificuldade aqui. Pegar esse daqui, botão direito, pesquisar. Pronto. Achei uma matéria aqui, ó. Até eu estava estudando um pouco mais sobre esse diretor, né? Interessante que ele tem uma boa experiência, né? Na parte administrativa de bancos, né? Ele trabalhou no Banco do Brasil, Previ. Banco do Brasil, América. Outra coisa aqui também que me chamou bastante a atenção. Ela também atua em setores privados, né? Por exemplo, Neo Energia. Também atua Câmara do Comércio, Estados Unidos, Brasil. Tirar esses montes de propaganda que aparece. Câmara do Comércio, Brasil, Coreia. Outra coisa que me chamou bastante a atenção. Como o Banco da Amazônia, ela olha, principalmente com o setor privado, que prioriza pequenas empresas, agricultura familiar e microempresas, esse cara, novo presidente, ele tem bastante experiência em áreas de varejo, canal de distribuição e com destaque e implantação de conceitos digital do banco, né? A gente sabe que isso daí é o futuro dos bancos. Na verdade, já é o presente dos bancos e esse cara aqui tem bastante experiência, né? Nesse sentido. Quem sabe mais valor tem aí para trazer para o banco, né? Vocês gostaram aqui da análise? Era uma análise breve. Só para fechar, vamos ver aqui no Google Trends como é que está a questão da visibilidade do BASA 3. Vamos comparar ele, por exemplo, com o nosso último vídeo passado. Vamos pegar aqui e fazer assim, BASA 3, pegando assuntos da BMF Bovespa. Será que ele traz aqui para mim? Isso, esse daqui. Vamos explorar esse termo. Pegar aqui Brasil nos últimos... Isso aqui eu estou pegando global, né? Vamos pegar aqui nos últimos 90 dias, pode ser? Vamos ver como é que está o índice de busca dele. Tem até alguns picos. Vamos comparar com aquele nosso BAS4, o Banestes. Vamos comparar ele aqui. Os dois estão meio que pau a pau. Então, está tendo até aqui uma pesquisa interessante. E só para finalizar, vamos ver aqui. Glass, opa, glass, opa, door, dois pontos, banco da Amazônia. Vamos ver como que os funcionários estão falando. Ó, muito bom, hein? Banco da Amazônia, rate de 4.2. Um dos mais altos dos bancos aí que a gente viu, né? Você percebeu, olha lá, como que os próprios funcionários estão avaliando o banco. Quase cinco estrelas, um rating de 4.2. Então, significa que, por essa análise assim, né? Mais holística aqui, que tanto interno quanto externamente o banco aí é bem avaliado, né? Tanto nos números quanto pelos próprios funcionários. Muito bem, lembrando que isso daqui não é uma recomendação de compra e de venda, mas para trazer informação aí, se você considerou útil esta informação, por favor, considere dar um joia aí neste vídeo e seguir a gente aí no nosso canal, tá bom? Nosso canal está começando agora e se você puder seguir a gente vai ser ótimo, vai dar uma força aí para nós, tá certo? Obrigado, pessoal, pela atenção. Até mais, tchau, tchau. Tchau.